A gastronomia é do convívio dos amigos. Obrigado, Manuel Pinheiro, Presidente da Comissão dos Vinhos Verdes. Esteve aqui em direto connosco, enquanto a Cristina Almeida vai mostrando aquilo que vai acontecendo nesta noite de mena, de verão, na cidade de Porto. Eu aproveitava também para conversar um bocadinho com quem vem aqui a este festival à espera de provar alguma coisa. Perguntava-lhe se já provou diversos tipos de vinho verde até agora. Neste momento estou a provar um cocktail de vinho verde, está excelente. Tendo ali a criatividade daquela parte dos coqueteles. E aproveitei para juntar aqui um bocadinho maracujá ao vinho que eu prefiro. E estou a provar. A vista está excelente. Estou aqui na companhia de amigos, está excelente. O tema está fantástico. E é o melhor que se pode fazer para promover as nossas marcas. Aquilo que acabamos de ouvir junto, muito obrigado. Aquilo que acabamos de ouvir junto do Presidente desta Comissão de Vinhos Verdes. Para quem quer vir cá ao Porto, nesta zona da Alfândega, acaba este mesmo por ser um dos melhores dias, porque as pessoas podem movimentar-se com outro à vontade. Podem também com mais calma procurarem nos diversos estantes, os vinhos que pretendem provar. Sendo que o festival começou hoje, Sara, e prolonga-se até ao próximo domingo, às 7 horas da tarde. Tchau.